E uma das feras da nossa seleção, Cristiane, tem muita estrada no futebol. É impossível não se impressionar com o talento da moça. Ela começou a Copa do Mundo com o pé lá embaixo. Uma legítima artilheira que também tem muito a ver com o volante, como o Bando Esporte Clube mostrou no final de 2007. Seu Euclides é caminhoneiro há 30 anos. Há muitos acidentes, já vi a noite, nossa, já vi muita coisa horrível. Então, na realidade, a maioria das coisas que a gente conta é verdade, é uma realidade. Mas, às vezes, é mentira, né, seu Euclides? Ah, a gente viajava de caminhão para Campinas, aí você passava entre aqueles fios de alta tensão, né, de torre alta, e tinha aquelas bolas de separação que eu acho que ia dar curto, para não dar curto. Aí eu mentia para eles falarem que tinha um campo perto, que o cara achou com tanta força que enroscava as bolas. E ela acreditava. A criança era bobinha, né, acreditava, né. Ele troca de lugar com a filha. A comandante do Ataque Brasileiro dirige agora o caminhão da família, com a aprovação, ainda que tímida, da dona Ivete. Eu nunca vi ela dirigir caminhão, porque eu tenho medo agora. Eu ia estar uma profissional. Sula Miranda, que se cuide. E vai e vem, não tem parada, traz uma carga de saudades na chegada.